Estamos vivendo as emoções Eita, chega aqui no parque, padece isso Ebrigou, ebrigou Pode deixar, pode deixar Eu consigo dar uma queijada Para vocês aqui Já dou para a volta Agora se abre as preguinhas aqui, viu? Menerada, menerada aí, ó Na meirinha, ó Padece isso na divida aqui, viu? 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 Mulher bonita tem aqui Lava queijada, hein? Raul da Paraíba de Araruna Aí o Daniel das Cobras, representante da terra da Garoa São Paulo Tem aqui Aqui, aqui, aqui Não tem nome aí, ó Ó, já resta por lá Ê Tem um trator aqui também 275, acho que é da equipe do Coqueirão E aqui tá a equipe da A Tacareja União Nova Cruz do Rio Grande do Norte É a vaqueirama Empresa aqui Aqui na final, aqui na Na meirinha aí E aqui Tem uma equipe aqui Uma queijada aqui de sexta-feita pegada Hoje é domingo Aí, ó Mais uma equipe aqui Eita Nós vamos ali Paqueiramos do Rio Grande do Norte, tá por cá Tô pegando a sexta-feira Essa de sexta-feira aqui Essa aqui, ó Essa aqui já vai tomando 14 minutos de treco Eu tô tom vermelho, eu tô tomando treco A minha vida nunca vai aguentar porra A equipe da onde? A equipe de Passipiga, né Valeu aí galera Vai trabalhar na fazenda Barrinha Barrinha, né Valeu aí Valeu aí Valeu aí A equipe da onde? A equipe da força E esse homem vai aguentar até o final Vai, 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 tá pegado Ele vai aguentar com o troféu ou não vai? Vai, vai Não caiu ainda Caiu ainda O troféu é pesado mas você aguenta, hein Valeu, valeu Tem uma equipe ali Tem uma equipe ali de Rancho Pessoa Que eu não sei de onde é Tem uma Wi-Fi ali O pessoal tá cansado com força aqui, hein Tem gente pegado desde Ricardo Rancho Sítio Trigueira Nova Cruz Tapocá Roja Reis aqui de Cacimba de Dentro Parque dos Irmãos Tapocá Tá bem Tá bem E aqui tá a entrada aqui do parque Aqui ó Aras Mipibu Aras Mipibu Tapocá Aras Mipibu Tapocá E ali toda a equipe ali ó É vaquejada É vaquejada Tchau